Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Você quer aprender a fazer uma lembrancinha gastando bem pouco, usando poucos materiais? Então, vem comigo que eu vou te ensinar! Eu vou usar um sabonete, esse que eu estou usando aqui é redondo, mas você pode usar o sabonete no formato que você desejar. Vou usar também EVA com textura, esse EVA aqui está cheio de risquinhos, que é lá do EVA colorido. Eles têm várias opções de EVA com textura e EVAs perfurados também. Vou deixar o link da loja deles aqui no box de informações e para os meus seguidores tem 5% de desconto. Eu vou usar também fita de cetim, vou usar essa rendinha aqui chamado passa-fita. Dois pedacinhos aqui de EVA e vou usar aqui também duas florzinhas artificiais que você pode substituir por dois lacinhos. E eu usei plástico filme para poder proteger aqui esse sabonete. E a primeira coisa que você vai fazer, então, é medir o sabonete que você escolher. Esse daqui, o meu, deu 22 centímetros. Então, eu cortei aqui uma tira de EVA com um centímetro a mais, que deu 23 centímetros. E de altura, essa tira tem aqui 4 centímetros. Cortei aqui uma outra tira do mesmo EVA. Essa tira tem 25 centímetros de comprimento e de largura tem 2 centímetros. Coloquei um alfinete na ponta da fita de cetim e por esses buraquinhos vou passando a fita. E se passa a fita aqui, você compra em qualquer loja de armarinhos ou também em lojas onde vende materiais para artesanatos. E aqui na parte de cima aqui do EVA, vou passar cola quente e vou colar aqui esse passa-fita. E aqui nessa tirinha menor, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar cola quente e colar aqui um outro passa-fita. Vou pegar agora a tira maior, vou passar cola quente bem aqui na beirinha. Vou pegar a outra ponta aqui da tira e colar uma sobre a outra. Vou pegar agora o sabonete e vou colocar aqui dentro. Vou segurar aqui o sabonete pelo lado de fora e vou passar cola aqui na beirinha. Esse processo você vai fazer em qualquer formato de sabonete que você escolher. Toma cuidado para a cola não pegar aqui no sabonete, somente aqui na beirinha aqui do EVA. Se você quiser, pode usar também cola instantânea ou cola de silicone. Coloco aqui num pedacinho de EVA e vou segurando aqui ainda no sabonete até a cola esfriar. Vou agora tirar o sabonete. Com uma tesoura de picotar, vou agora tirando o excesso do EVA. Vou agora passar cola quente aqui. Para dar uma firmeza, vou colar no outro pedaço de EVA. E vou aqui também, com a tesoura de picotar, tirar o excesso do EVA. Eu tenho aqui duas folhas de papel toalha. Vou amassar assim. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Vou colocar aqui dentro, aqui da cestinha. Vou ajeitando bem. E vou colocar aqui dentro o sabonete. Se você quiser colocar aqui dentro dois sabonetes, é só você aumentar aqui a altura da cestinha. Eu vou agora pegar a outra tirinha, que vai ser a alcinha. Vou passar cola quente aqui na pontinha. E vou colar aqui na lateral. A emenda fica para trás. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passo cola aqui na outra pontinha. E colo aqui também na lateral. E aqui dos dois lados, eu vou passar cola quente. E vou colar aqui uma florzinha artificial. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui você pode usar o que você quiser. Pode colocar até um lacinho. E aqui em cima do sabonete, para dar um toque especial, eu vou colar uma florzinha. Mas aqui é opcional. Eu vou usar aqui uma florzinha de feltro e umas folhinhas artificiais. Vou passar cola quente aqui atrás da florzinha. E vou colar aqui em cima. E olha só que charme que ficou essa lembrancinha. Muito fácil de fazer. E fica essa fofura aqui. Eu fiz aqui uma outra cor de rosinha. Aqui eu usei um outro tipo de rendinha. E aqui nas laterais, eu usei florzinhas de EVA. E essa linda lembrancinha, você pode usar aí o sabonete que você desejar. Olha só que linda essas duas aqui. Aqui eu usei sabonetes ovais. Diz aí para mim qual que você gostou mais. Uma lembrancinha muito fofa, muito fácil de fazer, rápida e gastando bem pouquinho. Uma opção muito linda para você presentear aí qualquer mulher, numa data especial, como o dia das mães. E você pode também ter uma renda extra vendendo aqui essas fofuras. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe a sua avaliação, deixe o seu comentário e compartilhe aí nas suas redes sociais. Fica com Deus e tchau, tchau!